Bonito Peço licença nessa hora Pra mostrar minha arte e minha dor Como tudo que é arte é sem pudor Eu coloco aqui minha alma para fora Pois o que eu farei agora É brincar com o que tá no inconsciente É pegar tudo que eu vejo na frente De pressa tentar metrificar E fazer o pensamento pensar Inconstitucionalizimamente Pra buscar o que não tá na memória É preciso atenção e paciência Ver o certo com desobediência Entender o mecanismo da história Eu vejo o ostracismo e a glória Se juntar em perfeita comunhão Como Eva e a serpente de Adão Que nos deu o poder do pensamento Mas nos distanciou do firmamento E do artista que foi o nosso artesão A virtude estar em ser virtuoso A verdade estar em ser verdadeiro Na trapaça se enlaça um trapaceiro E em mentiras se esconde um mentiroso A respeito do todo poderoso Poder sempre é seguido de prazer Todo prazeroso então ele iria ser Mas o prazer se alimenta da dor Assim como o frio busca o calor No inferno Deus busca se aquecer Quem nasce aqui é daqui Quem vem de lá é de fora Quem foi pra lá foi embora E eu tô aqui sem ter pra onde ir Pois mal quando eu bem te vi Fiquei foi pregado no chão Eu sinto estanca o coração Eu senti o que sente quem ama Eu ardi foi de febre numa cama Em delírios com a tua visão Quem você achara um primeira Você vai morrer vu E você vai morrer E você vai morrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL